A gente acolhe sem pensar, pode ser igualzinho com a gente Ou muito diferente, todos tem o que aprender e o que ensinar Seja careca com o meu mundo, ao menos de outro mundo Todo mundo tem que irão ser com o meu Você não é igual a mim, eu não sou igual a você Mas nada de se importa, pois a gente se gosta E as vidas me querem ser Você não é igual a mim, eu não sou igual a você Mas nada de se importa, pois a gente se gosta Eu sei que é assim que deve ser Você não é igual a mim, eu não sou igual a você Mas nada de se importa, pois a gente se gosta E as vidas me querem ser Você não é igual a mim